Esse episódio tem o apoio da Guilda dos Jogos, acessa aí www.guilda.store E aí pessoas, eu sou Edu Reis e esse aqui é o canal 3DUS E no vídeo de hoje a gente vai aqui continuar fazendo as facções de RUT Tá certo né, aqui tá de coisa pra baixo, é isso aqui mesmo, RUT E hoje falando especificamente desse carinha aqui, o malandro, né, só uma malandrática Entre nós eu não gosto muito dessa tradução de malandro Mas foi o nome que colocaram pra ele aqui no Brasil, né A tradução inicial original é Vegemonde Eu acho que ele se traduziria melhor como um vagante ou um andarilho, alguma coisa assim Mas enfim, então fica ligado aí que nesse vídeo a gente vai dar uma comentada Sobre como se joga minuciosamente com o malandro Quais os personagens que tu pode utilizar, né, em cada partida Como também, talvez um pouquinho de como jogar contra ele Mas é coisa mínima mesmo, assim, o importante mesmo é aprender como se joga com o malandro Então fica de olho aí, confere o vídeo, já deixa teu like, compartilha essa escolherada toda E vamos ver como é que se joga com o malandro Ok, então a primeira coisa que a gente vai fazer pra jogar de malandro É escolher qual personagem que a gente vai usar Na caixa base vem este aqui, este aqui e este aqui Não, este daqui Cara, eu nem lembro mais porque era este aqui Bom, eu sei que vem três na caixa base e três na caixa dos ribeirinhos, ok A gente vai pegar as cartinhas deles E escolher um deles, tá As peças que vem é este aqui com a caixa base, sem o adesivo, tá E este aqui com a expansão, também sem o adesivo Mas aí eu fiz eles de madeira e tal Pintei, adesivei, tudo bonitinho pra ficar bem específico, tá Fiz uns extras também, mas isso não vem ao caso agora Muito bem O andarilho Vamos explicar bem as habilidades dele Tu repara três itens e tu termina o teu dia imediatamente O que é reparar os itens? É tu mover do danificado pra tua mochila de volta, tá bom E aqui estão os itens que eles começam Eu separei lá vários O árbitro, este aqui é um carinha bem interessante Ele tem uma habilidade que diz o seguinte Antes de rolar os dados na batalha, o defensor pode recrutar o árbitro Ou seja, tu vira tipo um mercenário Ele te recruta na clareira da batalha O árbitro marca um ponto de vitória E adiciona as espadas dele não danificadas ao máximo de danos rolados Então isso aqui é muito interessante porque é o seguinte Digamos que tu tá ali na clareira E os caras tão ali batalhando Muito bem, então nesse exemplo aqui Digamos que os marqueses queiram batalhar com as rapinas O máximo de danos que eles dão é 1 Mas eles têm aqui o árbitro, digamos que eles fazem o árbitro marcar um ponto Para eles utilizarem o serviço de mercenário dele O serviço de proteção dele Então Esse aqui tá se defendendo no caso Então as rapinas atacam eles Mas eles podem usar as espadas do árbitro Para aumentar o máximo de danos que eles conseguem dar Então digamos que tenha rolado isso aqui As rapinas como atacantes ficariam com 3 Os gatinhos com o 2 Certo? Mas como eles conseguiram as espadas do árbitro Eles vão conseguir dar o 2 Mesmo tendo só um carinha Ok? Próximo é o vagabundo Usando a tocha Quando tu faz uma habilidade que usa tocha Tem que flipar o teu item de tocha No caso todo mundo já começa com tocha Inicie uma batalha em sua clareira Inicie uma batalha em sua clareira Você escolhe tanto quem tá atacando Quanto quem tá defendendo E você remove as peças para ambos O atacante e o defensor Ou seja Ele vai lá E cria um burburinho E ele pode fazer com que dois se ataquem Isso é bem xarope também Tá aqui o vagabundo O patife Esse aqui é uma habilidade Que você só pode usar uma vez Em todo o jogo Mas é uma habilidade bem forte Tu vai usar tua tocha também Terra queimada Posicione esta tocha em sua clareira Remova todas as peças inimigas lá Nenhuma peça poderá mais ser posicionada Ou movida para lá Ou seja Quando ele faz isso Ele vai pegar a tocha dele Que vai estar ali na mochila dele Vai colocar ali na clareira Tá? Em qualquer lugar E ele remove todas as peças inimigas Tá? Mas isso aqui parece bem fraco Quando tem só um guerreiro ali, né? Mas digamos que tenham várias construções Né? Remove E ninguém mais vai poder utilizar Acessar essa clareira aqui Ok? Ninguém mais Então é uma coisa que tu só pode fazer uma vez Por jogo Por partida Mas acaba sendo bem forte Tá bom? O ladrão Né? O que tem Que mostra a cara Né? Lá na No tabuleiro do Do malandro O ladrão é o seguinte Tu vai Flipar tua tocha Pra poder pegar uma carta aleatória De um jogador Na mesma clareira que tu está Simples assim Vai roubar uma cartinha O funileiro O funileiro é o seguinte Dia de trabalho Tu flipa tua tocha E tu pega uma carta do descarte Que corresponde a sua clareira Isso é muito interessante Porque é o seguinte Ó Ele já começa com A marreta, né? O martelinho Então ele está ali Tu vai poder Ir no descarte E escolher qualquer carta Principalmente uma carta Que tu consiga criar Por exemplo Né? E aí tu vai poder Utilizar Vai poder criar ela ali Fácil, fácil Né? Isso é uma habilidade muito forte Porque tu vai pegar exatamente Aquilo que tu quer E obviamente tu vai Ver se tem lá os itens Para serem criados Né? Então tá bom Então digamos que a gente Tenha escolhido O nosso O nosso Vamos pegar o patife aqui Né? Escolheu o teu personagem Tu vai colocá-lo aqui Então Aqui E vai pegar os itens iniciais Então duas botas Uma tocha E uma besta Vamos pegar aqui a tocha Duas botas E a besta A gente coloca isso Aqui Na nossa mochila Tá bom? Tá feito o setup? Ainda não Pra gente terminar o setup A gente vai pegar aqui Nosso Marcadorzinho E a gente vai botar Numa floresta qualquer Vou botar nessa aqui Que geralmente é uma floresta Boa pra começar De malandro Porque ele tá adjacente A todas as Todas as ruínas Tá? Três ruínas no caso Tem uma quarta lá Que é muito bom Porque o malandro Ele desbrava as ruínas E tem uma de cada cor Uma de cada naipe Ou seja Eu vou conseguir Daqui a pouco Se alguém criar alguma coisa Eu consigo ajudar Né? Conforme a carta Que eu tenho na mão Ok? Vamos passar então Para as habilidades Do malandro O malandro Ele tem duas habilidades Tá? Ele é ágil É uma habilidade Que mais de uma facção tem Vocês vão ver Depois na Na expansão Underground Que tem mais uma facção Que tem essa habilidade Que diz o seguinte Você pode mover-se Independente De quem governa As clareiras Ou seja Tu vai se mover Livremente ali Não tá nem ligando Para quem governa Quem deixa de governar E andarilho e solitário Isso aqui é uma Uma habilidade só dele Que diz o seguinte Seu peão Não é um guerreiro E não pode ser Removido do mapa Ou seja Se alguém batalha Contra Contra mim Eu não sou removido Ele fica ali Tá? Mas e aí Qual que é a vantagem De bater nele? Toda vez que alguém Batalha com o malandro Em vez de o malandro Sofrer dano Cada dano sofrido Faz com que Um dos seus itens Seja danificado Os itens danificados São itens que ele Não pode ser Não pode usar Até que eles Até que eles sejam reparados Tá bom? Muito bem Depois a gente já vê Como é que se repara Esses itens Então como é que funciona O nosso dia No amanhecer A gente reanima Três itens O que é reanimar? Durante as jogatinas Durante as nossas vezes A gente vai usando eles Flipando Tem o lado mais escurinho Certo? Então reanimar Três itens Nada mais é do que Desvirar eles Para o lado claro Eu posso reanimar também Os itens que estão danificados Então digamos que eu Danifiquei esse aqui Eu posso reanimar ele também Só que ele não vai voltar Para lá Só de reanimar Então vou ter que Consertar ele também Tá bom? E diz o seguinte Eu posso reanimar Três de graça Só que se eu tiver Aqui um chazinho Reanimo mais dois Se tiver mais um chazinho Mais quatro Se tiver três chazinhos Mais seis Então eu vou conseguir Ir renovando os meus itens Frequentemente Então o chazinho Eu consigo Aqui Tá bom? Muito bem E depois eu faço Deslize Deslize nada mais é Do que fazer um movimento De graça Só que esse aqui Eu posso me mover Tanto De uma clareira Para outra clareira Quanto Para uma floresta Certo? Eu posso ir para uma clareira Ou ir para uma floresta Esse aqui é o único jeito Que o malandro tem De ir para a floresta E para que ele vai querer Ir para a floresta? Vocês vão ver No anoitecer Tá bom? Por enquanto Vou deixar ele aqui E aí é o seguinte A gente Depois no dia A gente faz Ações Baseadas nos itens Que a gente tem Tá? Por exemplo Eu posso flipar uma botinha Que eu tenho Para eu mover Só que eu não posso mover Para uma floresta Eu posso flipar Uma espada Para eu iniciar Um combate Só que daí Tem o seguinte Esse personagem aqui Por exemplo Ele não começou Com espada nenhuma Mas digamos Que ele já tenha Conseguido Conquistado Umas duas espadas Vou pegar aqui Do starter Mas não quer dizer Só para fazer o exemplo Para batalhar Eu vou flipar a espada Então digamos Que eu vou batalhar Contra os passarinhos aqui Vou jogar os dados Normais Zero, zero Não é o caso Vamos chutar de novo Tá Mas digamos Que tenha dado Sei lá Três Zero Qual o máximo De dano Que ele consegue causar A quantidade De espadas Que ele tem Tá? Então digamos Que ele tem aqui Duas Mesmo que esteja flipada Ele consegue causar Dois danos Certo? E aí ele pode Flipar de novo A outra Causando no máximo Também dois danos Ele vai jogar de novo E vai dar no máximo Agora deu certo Vai dar no máximo Dois danos Certo? E se Ele tomasse dano Ele escolheria Um dos seus itens Para baixar Poderia até ser Uma das próprias espadas Certo? Porque é o mesmo tempo Digamos que eu Baixei essa espada aqui Mas ainda vou dar Dois danos Porque é o mesmo tempo Que tu toma dano Tu causa dano Tá bom? Tudo bem Depois tem a ação De explorar Explorar é o seguinte É pegar um item De uma ruína Na sua clareira E receber um ponto Como é que funciona isso? Todas as ruínas Elas tem um item Embaixo delas Só que a gente Não sabe qual que é Lá tem um item Aqui tem um item E lá tem um item A ação de explorar Eu vou Flipar a minha tocha Lá na minha mochila E vou pegar Na clareira que eu estou Vou abrir isso aqui E o item que eu descobri Ele vai lá Para a minha mochila Ele tem o Rzinho De ruína aqui Isso aqui É removido do jogo Então esse é o jeito De fazer com que Libere esses quadradinhos Aqui Para que outras pessoas Consigam Construir Coisas aqui Tem também Com a expansão Dos ribeirinhos Um segundo Sete De itens Para apontar Nas ruínas Nesse caso Quando vai jogar De dois Isso aqui Para quando vai jogar De dois malandros Quando vai jogar Com os dois Vai colocar dois itens Ali Ali Um, dois Ok O primeiro malandro Que for lá Explorar Ele vai pegar Olhar os dois Escolher um para ele E o outro Ele vai deixar tapado Ali de novo Na próxima rodada Porque ele só tem Uma tocha Ele vai poder usar A tocha dele de novo Para explorar De novo Se for o caso Tá É assim que a gente faz Quando tem dois malandros Ok A próxima ação Que um malandro Pode fazer É a ajuda A ajuda Ele pode usar Qualquer item Mas ele tem que Flipar algum item Ele entrega Uma carta Correspondente A sua clareira Para um jogador Que esteja naquela clareira Então ele pode Pegar um item Daquele jogador Como assim Digamos que Estejamos aqui Dividindo uma clareira Com os gatos Tá Na clareira de raposa Tá Os gatos Eles criaram Uns itenzinhos ali Na rodada deles Então eu quero pegar Aqueles itenzinhos ali Para mim Quero comprar dos gatos Para isso A gente vai ter Esses marcadores Aqui Eles começam Todos no indiferente Todas as outras facções Que estão em jogo Elas vão ter Um marcador Aqui Elas vão ter Um marcador Aqui Para mostrar A relação Com o malandro Então digamos Que eu queira Ajudar os gatos O que eu vou fazer Eu vou ter que dar Uma carta Da clareira Que eu estou Para os gatos Para pegar Aquele item lá Então vamos lá Eu tenho aqui Raposa Vou dar Essa emboscada Aqui para eles Porque eu sou um cara legal Né Eu dou para os gatos E pego um item lá Vou pegar esse aqui Por exemplo Tá Esse item Eu posso botar aqui Na trilha de moedinhas Que eu vou explicar No anoitecer No que eu fiz Isso aqui Dei uma carta Eu vou marcar Um ponto Certo Eu venho aqui No coisinha E marco um ponto Que eu fiz a ajuda Tá Eu digamos que eu flipei Sei lá Esse aqui Só que eles tem Outro item lá Certo Que eu quero também Quero muito aquele item lá Eu posso fazer Uma segunda ajuda Eu flipo um outro item aqui Só que agora Eu vou ter que dar Duas cartas Daquele naipe Então tem aqui Outra raposa E olha Eu tenho uma raposa Mas eu posso dar aqui Uma de pássaro Por quê? Por que eu daria essas aqui? Porque essas aqui Elas tem mais itens Que eu quero que eles criem Né Vai dar ponto para ele? Vai Mas eu quero mais item Para fazer mais ações E tal Então a gente fica nesse ciclo Nesse comércio Entendeu? Eu vou dar essas duas Essa aqui como raposa Com duas cartas Pego aquele lá Que eu posso botar Naquela trilhazinha Lá, né? E movo aqui de novo No que eu movo agora Eu ganho dois pontos Certo? Então Isso aqui é um jeito De a gente Começar a conseguir Mais itens Sem que a gente Tenha que criar os itens Certo? E percebe uma coisa Ali No terceiro espaço Eu também ganharia dois pontos Mas Eu me torno aliado Aqui tem que dar três cartas Para fazer essa transição Me torno aliado dos gatos De qualquer facção Que está aqui Na verdade Eu posso me mover E batalhar Com os guerreiros Desses carinha aqui Certo? O que é muito interessante Então digamos Que eu seja aliado Dos gatos Eu vou mover Com esses guerreiros Para cá E vou batalhar Com eles aqui O meu dano máximo Seria um só Porque eu só tenho uma espada Só que agora é mais um Porque eu também tenho O gatinho ali Certo? Então toda vez que eu For batalhar Digamos que eu tenha Tirado aqui Três e dois Eu ataquei, né? Eu vou dar dois danos Por causa do gato E da espada Dois danos E vou receber dois Ok? Então eu vou Dar dois E no que eu recebo dois Eu vou ter que Dividir esses danos Entre mim E entre Os meus aliados Então eu vou ter que Estragar um item Meu E perder um gatinho Aqui Certo? Mesmo que eu tivesse Vários gatinhos Eu teria que distribuir Esses danos aqui Tá bom? A próxima ação Que a gente pode fazer É a tarefa A tarefa são Mini quests Que o malandro Consegue realizar Para os moradores Ali da Da floresta A tarefa é o seguinte Realize uma tarefa E substitua mesmo Tá? O que eu faço? Eu vou flipar Dois itens Que são requisitos Daquela tarefa As tarefas Vão estar sempre abertas Três Tá? Esse barulhozinho Aqui assim A gente vai abrir aqui Então para vocês Darem uma olhada Aqui Por exemplo Eu tenho essas três tarefas Para eu completar Uma tarefa Eu vou ter que flipar Os itens Que ela tem aqui Uma tocha Um chazinho Aqui duas espadas Uma tocha Uma besta Alguma dessas Eu consigo fazer? Eu consigo Quando tenho a tocha E o chato E a tocha É a besta Então digamos Que eu queira fazer Queira fazer essa aqui Por exemplo Ela é de coelho Eu estou numa Clareira de raposa Eu vou Primeiramente Me mover Tá? Para uma clareira De coelho E estando na clareira De coelho Eu posso completar Tarefas de coelho Então eu vou flipar aqui A tocha E a besta E aí eu completei Essa tarefa Quando a gente completa Uma tarefa Essa aqui Por exemplo Eu tenho Uma historinha Afastar um urso Em uma clareira de coelho Então digamos Que eu afastei Um urso Na historinha Eu fiz esse serviço Para os coelhos Eu vou realizar Essa tarefa Pagando isso aqui Flipando isso aqui Que eu já fiz E aí é o seguinte Eu posso escolher Uma das duas recompensas Ou eu compro Duas cartas Ou eu marco um ponto Por cada quest Cada tarefa De coelho Que eu tenho No caso Eu só tenho uma Então nessa primeira rodada Eu conseguiria um ponto Quanto mais tarefas De coelho Eu for conseguindo Assim Quando a gente faz uma A gente abre outra Quanto mais tarefas De coelho Eu for conseguindo Eu vou melhorando Essa pontuação Aqui eu conseguiria Dois pontos Certo? Então um outro jeito De conseguir Marcar ponto É pelas tarefas Completando Essas tarefas Essas missõezinhas Que o malandro Consegue completar Eu posso colocar Aqui embaixo Ok Outra ação Que eu posso fazer É um ataque Especificamente Com a besta O ataque Ele não é uma batalha Ele não pode Ativar emboscada Nem nada Ele simplesmente Remove uma peça De algum inimigo Da sua clareira Guerreiros primeiro Então eu vou flipar Aqui minha besta Vamos lá Na minha clareira Eu tenho aqui Eu estou dividindo Ela aqui Com os marqueses E com a aliança Eu posso escolher Quem é que eu vou atacar Certo? Eu vou remover Uma pecinha Por exemplo Aqui da aliança No que eu removi Essa peça aqui Sempre quando eu removo Uma facção Um guerreiro de uma facção Ela se torna hostil Derrotei alguma facção Ela se torna hostil Então ele vem para cá Bati Um carinho Hostil O que é isso? Quando eu sou hostil A alguma facção Eu sou um inimigo De alguma facção Eu devo exaurir Eu devo virar Uma bota extra Para entrar em clareiras hostis Ou seja Se eu quisesse Por exemplo Agora Vir para cá Onde tem Tem galera aqui Da aliança Que é hostil A mim Eu tenho que gastar Duas botas Para mover para lá Isso não se aplica Naquela No deslize Aqui Que eu movo Sem custo Só que é o seguinte Agora Eu recebo um ponto Por cada peça Hostil Removido em batalha Durante o meu turno Então toda vez Que eu batalhar Que eu esteja atacando Porque é durante o meu turno Toda vez que eu Remover peças Da aliança Durante o meu turno Batalhando Em batalha Eu ganho um ponto Certo? Um pontinho extra Ok? Então é isso aí E é assim que funciona A questão Da Do ataque Tá bom? Então ataque Só flipo aqui E Então Se eu for Atacar Alguém hostil Com a besta Eu não vou ganhar ponto Tá? Porque eu removo Não é uma batalha É só um ataque Certo? Então Remover com a besta Não te dá ponto Ok? A última ação Que nós temos aqui É reparar Ou criar Para isso A gente usa os martelinhos Tá? O martelinho Eu posso tanto achar Numa ruína Quanto Conseguir ele criado Vamos dizer que eu achei Aqui numa ruína Um martelinho Tá? Eu posso usar esse martelinho Para eu reparar Reparar é o seguinte Digamos que eu estou com a minha espadinha aqui Não consigo atacar ninguém Por causa que a espada está estragada Eu vou flipar aqui E só movo para cá Se a espada estivesse flipada Eu Na hora de consertar ela Ela só volta para cá Não quer dizer que ela já volta reparada Tá bom? Não quer dizer que ela volta virada Ela vai continuar assim Não quer dizer Tá? E para criar é o seguinte Quando eu crio Cada martelinho meu Ele conta como um Como é que eu vou dizer? Um ícone Da clareira que eu estou Então digamos que eu tenha aqui Essas cartas Tá? Essas cartas aqui Eu quero criar Essa aqui Só que para eu criar essa aqui Eu preciso de Dois itens de Coelho Quantos martelos eu tenho? Só um Então eu não consigo criar ela Eu estou lá em clareira de coelho? Sim Só que eu precisaria de um Segundo martelo Então digamos que eu estivesse lá Eu fliparia os dois martelos Os dois seriam considerados coelhos Porque eu estou na clareira de coelho Aí eu conseguiria Criar essa cartinha aqui Tá bom? Essa cartinha aqui No caso eu descarto E pego o item lá E ele vem pra cá Ok? Muito bem Descobrimos então as ações Que o malandro consegue fazer Né? E é o seguinte A gente vai para o anoitecer O descanso ou o pôr do sol Se eu estiver na floresta Eu reparo todos os itens Por isso que lá no deslize Eu posso ir para uma floresta Ou seja Digamos que está tudo estragado aqui Né? Na minha vez Eu posso reanimar lá os itens Só que eu não vou conseguir usar Né? Então No deslize eu posso me mover Para uma floresta Quando eu estou na floresta Eu não consigo fazer mais nada aqui Tá? Eu até posso me mover E tal Mas se eu tiver a botinha E tal Mas é Eu posso ficar na floresta Pular todo meu dia E se eu estiver na floresta Todos os meus itens São reparados Todos, 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 todos Não importa o lado que ele está Se está virado Se está no lado branco Enfim Tudo é reparado Tá? Então esse aqui é uma Uma ação que você pode fazer Ficar na floresta Perder a tua vez Mas repara tudo E na floresta Ninguém vai te atacar Porque ninguém consegue ir para a floresta Muito bem Então Depois que tu faz isso Né? Tu compra uma carta Mais uma carta Por cada Coisinha de moedas Que tu tem aqui Então aqui no caso Eu compraria Uma mais dois Três cartas Tá? Depois tu descarta Até ficar com cinco cartas E tu tem que remover itens Da tua mochila Até ficar com seis Então ali ó Por exemplo Eu tenho sete Eu sou obrigado a remover Esses que são removidos Eles não são danificados Eles saem do jogo mesmo Tá? Se eu tenho um item danificado Ele não conta para o meu excedente da mochila Tá? Eu tenho aqui seis itens na mochila Um deles está danificado Esse aqui Eu não preciso tirar nenhum Tá bom? Porém se eu tiver Uma mochilinha Esse aqui Ó Eu posso ter até Oito itens Porque eu tenho seis Mais dois por sacola Tá? Por mochilinha Então eu poderia ter Ter até oito itens Beleza? Muito bem Esse aqui é o malandro Tá? Tem algumas questões Que a gente pode colocar aqui Sobre ele Tem Por exemplo Lembra que no Na facção da aliança Quando eu movo um guerreiro Para cá Eu tenho que dar uma carta para eles Lembra que o malandro Não é guerreiro Né? Olha aquela habilidade dele ali Seu peão não é um guerreiro E não pode ser Removido do mapa Então como eu não sou guerreiro Só de mover para cá Eu não preciso Dar carta para a aliança Mas se eu remover isso aqui Sim Se eu remover O token de simpatia Eu tenho que dar carta para a aliança sim Porque é quando é removido Não é quando é É um guerreiro que remove Tá? Então É isso aí A ideia do malandro É ele estar sempre ali Tentando conseguir mais itens Tentando ajudar As outras facções Tá? E tentando Completar as quests São vários jeitos Vários modos De ele pontuar Vários modos De pontuar mesmo Então Ele tem Como seguir Várias estratégias Diferentes Tá bom? Cartas O malandro não precisa Muito de cartas Ele vai usar mais cartas Ele vai usar mais cartas Principalmente para fazer ajuda Para os outros jogadores Então no início do jogo De repente ele vai precisar De mais cartas Do mesmo naipe Para fazer Ajudas Maiores Fazer ali As ajudas Que paga duas Ou que paga três cartas Mas Depois ele não vai precisar De muita carta Mas é interessante Ele ter Por exemplo Emboscadas Porque Em algum momento Alguém vai atacar ele Então ele se manter Na clareira Onde ele tem Emboscadas É interessante também Tá? Jogando contra o malandro É interessante Que o seguinte Quando tu ataca ele Tu não ganha nada Tu só danifica Os itens dele Né? Só que é ele Que decide O que vai ser danificado Então Quando tu ataca ele A princípio Parece que Não vai te ajudar em nada Mas tu vai atrasar O jogo dele Porque ele Inicialmente Como ele não é muito atacado Como ele é meio Amiguinho de todo mundo Parece que Atacar ele Não faz muito sentido Não vai ganhar ponto E tal Né? Mas É interessante Atacá-lo Para que ele não Cresça muito No jogo Tá? Ele vai ser amiguinho De todo mundo Inicialmente Mas vai ter um momento Que ele vai pontuar Ajudando Ele vai pontuar Explorando Ele vai pontuar Completando as quests Ali, né? As missões dele Então Ele tem muito jeito De pontuar Ele consegue Crescer muito rápido No jogo Então Pode atacar ele sim Não te preocupa muito Com isso não É um jogo De combate É um jogo De conflito Então Vamos Vamos dar Pau nesse malandro Sim Tá? Eu acho muito legal Que cada Personagenzinho Vai ter uma Uma habilidade Diferente Então tu vai ter Um malandrinho Diferente Esse aqui tem uma Máscara de abóbora Um gatinho Meio Meio Jackstripador Meio Jason Sei lá Tem uma faquinha Então Cada um deles Vai ter uma habilidade Diferente Vai ser um Jogo Uma partida Diferente Um jeito Diferente De jogar Mas todos eles Vão ter O potencial Grande De marcar pontos De vários Modos Tá? Eu acho que é isso aí O malandro não tem Muito mistério São várias Coisinhas Mas ao mesmo tempo São coisas Bem simples Tá? A gente vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham Curtido Tenham entendido Como é que funciona Se eu falei alguma besteira Se eu falei alguma coisa Que não estava tão certa Pode deixar aqui nos comentários Também Não tem problema Isso acontece Tá? Porque é um jogo Com muitas minúcias Então às vezes passa Ok? Então Forte abraço E a gente se vê No próximo vídeo Tchau! Tchau!